E aí pessoal, mais uma jogabilidade Diablo 1 com o mago E aqui eu tô tentando aqui farmar novamente né, pra ver se tem alguma armadura boa ou não É lógico que eu fiquei mais de 30 minutos fazendo isso e eu não vou também torturar vocês né Então eu vou fazer alguns cortes aqui Mas olha o item que eu consegui né Que é esse Champion Sword of Heaven Que o cara aumenta a chance de acerto, 139 a mais de dano e 13 de tudo Cara, essa é uma ótima espada Era essa espada que eu tava querendo ganhar com o guerreiro Eu fiquei mais de 40 minutos tentando farmar com esse garoto e não vinha de nada E eu acabei indo com um Mace É que nem um martelo, alguma coisa assim né Então cara, essa é uma das, eu acho que seria uma das melhores espadas para o guerreiro Mas uma pena que com o guerreiro eu não consegui Cara, eu juro que eu fiquei mais de uma hora assim Tentando farmar item e não tava vindo de jeito nenhum né E engraçado que só com o mago aparece Então, bom, fazer o que né É a vida né Aí vamos comparar aqui né A outra arma que eu tenho Que também cara, que também é bom né Vamos ver Aí deixa eu abrir aqui o status O outro ele tem um dono um pouco menor Mas o chance de acerto é maior Né, então vamos, vamos primeiro colocar esse aqui ó 200 de acerto e 28 a 56 né Se eu colocar isso aqui Ó, o dano sobe de 40 a 61 né Mas diminui o chance de acerto em quase 30% mais ou menos Então, essa espada eu gostei né Então, eu vou vender a espada antiga Então, eu vou vender E eu vou ficar com esse King Sword of Heaven Não, não, é Champion Sword Falei errado, oita Então, ele Eu vou ficar com essa espada Mas vocês sabem né Já que a arma principal do mago É o cajado Então, eu vou ficar com o cajado Eu vou jogar com o Steffen né Que é o cajado Mas por mim cara Eu fiquei assim bem tentado a usar o kit espada e escudo né Mas, vamos tentar né Já que é o mago né Então, vamos lá Eu vou comprar, pegar aqui mais ouro Eu vou tentar dar uma farmada Se eu consigo achar uma armadura um pouco mais forte cara Porque, vai que né Eu queria aquele full plate Um que cobre todo o corpo Mas, cara É muito difícil você conseguir pegar ele agora Acho que você tem que tá O level do personagem tem que tá lá pra level 28 Que você consegue achar Pois, quando eu joguei no passado Modo campanha Eu fiquei jogando new game Tipo, com o status que eu tô agora Eu dava new game E eu jogava tudo de novo O jogo O modo campanha Umas 3, 4 vezes E eu consegui chegar até o level 28 Só assim que ele começou a vender né Aí eu dei um corte aqui Pra vocês aparecerem o que eu só fiz uma vez Mas não gente Eu fiquei mais de Novamente Mais 30 minutos tentando farmar item né Então, não teve jeito Aí eu vou tentar farmar os novos itens Com o O ferreiro né O Griswold Então, como é que é Você faz isso Você compra Pra O item e vende Né Você vai fazendo isso Até renovar a lista Dos Dos itens premium E vai fazendo isso Até torra toda a sua grana Ou até Aparecer Aquele item Que você achar Perfeito Né Então, eu vou comprando aqui Aleatoriamente Pra Ir mudando aqui Os itens E tem que Não gostar Eu vendo novamente Né E eu vou fazendo isso Consecutivamente Aí vamos supor que Eu fiz isso Torrou toda a minha grana E Não saiu nenhum item Que Que eu gostei Aí o que é que você faz Você recarrega o jogo Pra aquele status Antes de você Fazer a compra Com o Griswold Então É um macete também Pra você tentar Conseguir novos itens Aqui com o ferreiro Né Então fica essa Fica essa dica Eu fiz Eu vou mostrar assim Só pra vocês Umas duas vezes Né Pra ver mais ou menos Os itens Que aparecem Mas É lógico Que Na vida Real Né Eu fiz isso Acho que Mais de umas Dez vezes Pra tentar achar Um item bom Mas cara Acho que Melhor do que isso Não dá Né Aí é a segunda Vez aqui Que eu tô carregando O jogo Né Pra tentar Realmente Ver se Aparece um item Interessante Né Mas só Pra vocês Pra vocês Vai aparecer Só duas vezes Mas Eu fiz isso Acho que Mais de dez Vezes Gente Pra tentar Realmente Encontrar Um bom item Mas Não deu muito Certo Esse Esse anel É bom Por exemplo Fast hit recovery Por exemplo Você toma Uma porrada Aí o cara Tipo Em vez de ficar Uns dois segundos Assim atordoado Ele já recupera Rapidinho Então ele já Você consegue Usar magia Você consegue Atacar Você consegue Fazer várias Outras coisas Então É um É um atributo Que vale a pena Você Ter assim Né No seu No seu Personagem Aí tô aqui Torrando aqui Mas Cara Eu acho que Não vai aparecer Assim Vários itens Não Eu tô tentando Aqui Mas Não tá Nada bom É Tô comprando Aqui Tá renovando Mas Pô O ferreiro Ele tá Bem Mucirana Mano Só tá Só tá Vendendo Item podre Ah Cara Encheu o saco Cara Eu não Vou parar Com isso Eu vou cortar O vídeo Também Senão Vocês vão Me xingar Né Aí O que Eu vou Fazer Eu vou Pegar Aqui As poções De volta Né Eu vou Depositar Aqui no banco Né Todo Todo Meu Ouro Quem lhe dera Se na vida real Fosse assim Você replica Dinheiro Seria muito Da hora Ainda mais Nesse tempo De Pandemia Cara Vou te Falar Que Dá uma Vontade Assim De Gastar Com muitas Coisas Que Tá fogo Aí Mas Vamos Que Vamos Aí Deixou Abandono Aqui Fazer Um espaço Porque Já que Eu vou Já Já vou Descer Pra Leva Pra Fazer Pra Matar O Diablo Então Eu vou Comprar Assim Muita Poção De Mana De Healing Cara Acho Que Healing Eu Praticamente Que Não Vou Usar Né Então Eu Vou Assim Vou Dar Uma Passada Lá Na Adrias E Vou Comprar Assim Poção Pra Caramba Eu Vou Lotar De Poção Aí Vou Com Um Pouco De Gran Pois Eu Preciso Comprar Poção Então Vamos Lá Vamos Dar Uma Passada Lá Na Adrias A Bruxa Eu Comprei Mais Algumas Poção Zinha Será Que Comprou Mais É Só Um Pouco Mais Tem 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 Novo Então Acho Que Tá Bom Cara Acho Que O item Que Tô Agora Assim É Bom Então Vamos Lá E Vamos Matar É O Diablo Esse É O Meu Status Atual Estou Maximizado Meus Atributos Minhas Resistências E Cara Acho Que Melhor Do Que Isso Assim Impossível Então Vamos Descer E Gente Vou Mostrar Um Cheat Para A gente Dar Um Game Shark Game Shark Por Exemplo Tem Aqui Em Cima Aí Você Sabe Que Tá Tudo Selado Então Você Tem Que Você Tem Que Destravar Três Você Tem Que Em Três Localidades Pressionar Uma Alavanca Para Depois Você Destravar O Diablo Mas Em Vem De Fazer O Primeiro Segundo Já Que Eu Tenho Teleport Eu Já Vou Direto No Terceiro E Abro O Onde Tá O Diablo Então Eu Vou Mostrando Para Vocês O Cheat Que Eu Vou Fazer Aqui Na Gameplay Mas Cara Já Que É Gameplay Eu Vou Passar Nos Todos Os Três Mas Eu Vou Mostrar Uma Forma De Encurtar O Jogo Então Deixa Primeiro Pegar Aqui O Great Sword Cadê 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 Não Tem Não Tem Tem Novo Aqui Não Tem Oh Long Ball Caramba Aí Pra Pra Você Poder Ir Aqui Você Tinha Que Abrir Duas Alavancas Em Dois Locais Diferentes Mas Olha O Game Shark Que Eu Vou Fazer Eu Usei O Teleport Pra Ai Caramba Os Inemigos Assim Tudo Em Cima De Mim Caramba Olha Que Cheat Aí Acionei A Alavanca E Já Vai Abrir Direto A Fase Do Diablo Então Eu Posso Ir Direto Pra Matar O Chefão Aí Eu Vou Mostrar Pra Vocês Eu Matando Mas Cara Não Deixa Destravar Aqui As Duas Alavancas Deixa Abrir Aqui Oh Caramba Deixa E Mesmo Assim Eu Indo Assim Bem Assim Na Cova Dos Leões Os Caras Assim Tavam De Tocaia Pra Me Matar Mas Mesmo Assim Eu Tava Conseguindo Eu Massacrei Todo mundo Então Cara O Mago Tá Muito Forte Tá Muito Da hora Eu Tô Muito Empolgado Gente É Primeira Vez Que É Várias Vezes Que Eu Tinha Jogado Com Mago Mas É Primeira Vez Que Eu Consegui Deixar Ele Overpower Cara Realmente Por Essa Eu Não Esperava Então Eu Tô Curtindo Bastante Essa Gameplay É Uma Honra Também Poder Compartilhar Isso Aqui No Youtube Então É Mesmo Que Não Tenha Tanta Tanta Visualização Cara A Graça Tá No Compartilhar Então Vamos Lá Deixa Eu Pegar Aqui Acho que Eu Vou Soltar Um Portal Aqui Só Para Indicar Já Abriu Aqui A Direita Aqui Já Vai Ter O Diablo Cadê Deixa Eu Matar Os Filhos Da Mãe Engraçado Essa Passagem Lateral Aqui Nessa Coluna Aqui Esse Corredor Não Tinha Das Várias Vezes Que Eu Havia Jogado O Diablo Não Tinha Esse Corredor Aqui Mas Vamos Lá Four Ball Aí Usei Aqui O Golem Para Me Ajudar Four Ball Bala De Fuego Caramba Four Ball Opa Depois Eu Pego Não Tem Acho Que Eu Vou Dar Uma Subidinha Na Cidade Vou Identificar E Vender Os Itens Eu Sei Que Não Vai Aparecer Mais Nenhum Item Melhor Do Que Que Eu Já Tenho Mas Ainda Tem Essa Esperança De Encontrar Aquele Item Que Nem A Arqueira Que Vocês Viram Que Ela Conseguiu A Melhor Arma Do Jogo Cara Então Vamos Lá Deixa Eu Vender Esse Anel Aqui Não Serve Para Nada Esse Ball É Item Messa Menos Então Vamos Vamos Lá Deixa Eu Abandono Aqui A Grana E Lá Vamos Nós Nozes Nozes Esse Nozes Nozes Aí Vocês Vão Ver Eu Vou Tentar Dar Uma Volta Aqui Espera Vou Só Colocar O Manas Shield É Lógico Eu Vou 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 Dar Uma Volta Aqui O Diablo Está Bem Lá No Meio Então é lógico que eu não vou lá Pra também não chamar a atenção do boss Então deixa eu primeiro dar uma volta Aqui, eu vou matando aqui os inimigos Pra facilitar Aqui a... Ah, tem um ouro lá Mas é lógico que eu não vou lá, senão o diabo vai aparecer Então eu vou pegar o Telekinesis Aí eu pego assim o item de longe Então É pra isso que serve essa bosta Opa, 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 deixa eu voltar Soltar um Fireball Olha como... Olha a velocidade do meu Fireball, é duas vezes mais rápido Ó, vamos comparar Vamos comparar a magia dele Nossa, meu tiro sai muito mais rápido Que o dele, né Nossa A velocidade do meu tiro Tá duas vezes mais rápido Tá muito louco, mano Aí deixa eu salvar aqui Vou salvar Aí só vou dar uma testada, né Eu vou... Vou dar uma... Vou matar o... O... Diablo Caramba, cadê? Vou ajudar muito Venha! Ô caramba! Venha! Venha! Aê! Que beleza! Cadê? Aqui tinha um... Um ball aqui Long ball Uma organizada aqui Cara, será que eu dou uma testada em... 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 Em matar o Diablo? Eu vou dar uma testada, gente Deixa eu salvar antes E... Vamos lá matar o Diablo Com Fireball Vou usar todas... Todas as novas aqui Tomma, tá, mata, 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 tá,ta, tata, tá, tá, stata, tata, 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 tata,ta, tata, 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 utilize toda Ai, caramba, caramba, caramba Aê, quase Parece que eu morro Aí eu vou matar ele com um Fireball Fireball, Fireball Kurokus, mano Bom, tô de boas, tô tranquilo Deixa eu matar esses magos que tá enchendo o saco Olha a magia do Apocalipse Eu consegui comprar uma vez No modo Multiplayer, cara Deixa eu pegar aqui os itens Aí deixa eu colocar o Poção de Mana Poção de Mana Poção de Mana, Poção de Mana Mana, 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 Mana Então, deu pra dar uma brincada com ele E vou voltar aqui o jogo Senão ele vai ficar soltando Apocalipse até Até eu abrir as outras passagens Então, é de boa, cara Então, foi mais pra mostrar, né Que dá pra você dar um Bypass, né Encurtar o jogo Mas eu vou passar em todas as outras partes aqui Né, porque, sei lá, eu gosto É Eu vou abrir todas as alavancas Mas, gente, pode ter certeza Que vai ser muito mais rápido do que o Guerreiro Com o Guerreiro aqui, gente Eu demorei Eu demorei pacas, né Tanto é que se vocês forem ver a gameplay do Guerreiro Eu acho que eu fiz em mais vídeos do que da Rogue Acho que se eu não me engano com o Guerreiro eu fiz 23 vídeos Com a Rogue eu fiz 18 E com o Mago eu fiz, acho que uns Uns 15 vídeos 15, 16 vídeos, né Mas também tem outra, né Que depois, em vez de eu ficar separando em mais vídeos Eu fiz em vídeos um pouco mais Mais longos Talvez se eu tivesse fragmentado Em Em 20 minutos de vídeo Talvez Talvez eu acho que ficaria quase uns 20 vídeos Não sei Até aí não sei, né Mas eu acredito que com o Mago ele tá muito mais rápido Isso é inegável Toma, Faro Morreu com um tiro Ah, meu Deus Tá muito legal, mano Então, com o Guerreiro Eu tinha que matar um por um Na porrada Mas só que com o Mago Mano, eu tô assim Tô encurtando muito rápido aqui a gameplay, né Quer saber? Acho que eu vou gastar Só pra pegar essa armadura Olha Olha que facilidade, meu Meu, com o Guerreiro assim Eu tomava tanta magia Eu tinha que ir assim Um por um Pra ficar matando eles Ou, né E A minha magia de Fireball Cara, eu tinha que Como é que fala? Eu tinha que soltar umas duas ou três Pra matar os caras, né Então Faz muita diferença Ó Tô matando assim com um tiro Ó, com um tiro eu matei dois Então Meu O O O O Mago é praticamente que uma Uma máquina de 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 Poção, poção Esse corredor também, cara Posso dizer que eu joguei o Diablo assim muitas vezes Mas é a primeira vez que aparece esse corredor Assim, a mais Realmente foi uma surpresa Mas a ordem das alavancas sempre permanece o mesmo, gente Isso que eu notei O Diablo, ele sempre fica no quadrante inferior, né? Deixa eu pegar aqui os itens remanescentes Eu vou usar o Teleport pra facilitar aqui a movimentação Um movimento sexy Um movimento sexy Ai, caramba, tô falando muita besteira Aí eu posso também usar o Teleport direto Mas eu quero matar, assim, todos os inimigos, né? Então vamos lá Olha, olha o dano, cara Subiu De 297 pra 508 Como pode? Acho que cada level que eu subo O dano da magia, ele sobe Porque vocês lembram que No último vídeo, se eu não me engano Dava 466 Agora tá 508 Mano Cara, acho que cada level que eu subo A magia, ele fica bem mais forte Cara, não pode ser Eu acho que não é o Magic É cada level que o mago, ele sobe O dano da magia, ele fica mais forte, cara Eu não tinha percebido isso Aí vamos dar uma passada, né? Pra ver se tem mais algum inimigo Ah, sobre esse aqui Aí é lógico que eu não vou dar uma volta Então eu já vou usar o Teleport Né? Dá uma de espertalhão aqui, né? Eu posso fazer um Teleport até o meio? Sim, eu posso Mas eu quero ir aqui pra... Ah, não Esse Blood não tá dando certo Vai no Fireball mesmo Aí talvez uma próxima gameplay, né? Eu tô tentando talvez fazer uma... Um Speedrun, né? Já com o mago masterizado Pra ver em quanto tempo eu consigo, né? Mas vamos lá Beleza, eu já consegui fazer isso Deixa eu usar o Teleport Teleport E aqui era o terceiro lugar, né? Que a gente faria pra poder abrir onde o Diablo tá agora, tá? Então eu vou dar uma subidinha aqui na cidade Vender... Identificar e vender os itens Comprar... Ah... Mais... Mais poção, né? Pra poder enfrentar o Diablo, né? Aí vocês vão falar Ah, mas com isso aqui você não consegue matar Eu consigo Mas só que... Eu quero dar uma brincada, né? Com o Diablo O próximo vídeo vai ser bem legal Por quê? Eu vou tentar matar com todas as magias que eu tenho disponível Então vai ser um negócio assim muito, muito engraçado Eu acho que vocês vão gostar, né? Então vocês vão ver as diversas formas que eu vou matar o Diablo, né? As diversas formas que eu vou trollar ele Então vai ser um negócio assim bem bacana, né? Então eu vou preparar aqui o kit pra matar o Diablo, né? Os poções comuns eu vou... Acho que eu vou colocar pelos alguns... Eu vou dar uma passada na bruxa Eu vou comprar umas poções um pouco mais fortes Deixa eu comprar um full aqui do Pepin Se bem que eu podia comprar todos full rejuvenation, né? Pois ele sobe tanto o... O Healing quanto o Magic, né? Mas... Mas vamos lá Eu comprei aqui alguns, né? De Healing Deixa eu colocar aqui de Rejuvenation Dá uma organizada básica Eu vou... O que mais? Eu vou pegar aqui um pouco de grana Ah, não Eu vou jogar aqui, né? Vou fazer o depósito aqui na minha conta Na minha conta corrente Não é nem conta poupança aqui, né? É conta corrente direto Beleza Aí eu vou levar algumas poções, né? De mana Porque acho que... Acho que vale a pena levar algumas poções simples Vamos dar uma passada na Idrias Na... Na Bruja Aí eu vou comprar Mais poção full mana É, podia ter cortado aqui, mas... Ah... É... O jogo tá acabando, né? Então... É... Pra vocês... Desfrutarem aqui da... Da paisagem Né? Do... Do Diablo É, do Tristan Da cidade de Tristan Eu sento uma alma Em busca de respostas A gente passa aqui no meu caixa 24 horas Mais uma organizada básica, né? Pra... Vocês devem estar xingando, mas... Cara, é... Aí que tá graça, né? Gente, a gameplay já tá acabando, então... É... É legal vocês... Verem nessa... Essa organizada, né? No... No inventário Então... É... Bom, o vídeo tá... Tá bem comprido Então, aguardem que o próximo vídeo Nós vamos estar matando É o Diablo, né? E esse é todos os atributos Que estamos... Ah... Agora, né? Então... É... Basicamente isso Espero que vocês gastem do vídeo Deixe seu like Comente Compartilhe E se inscreva no canal Valeu! E se inscreva no canal